Música Essa é a Tenerife Essa é 2015 né Caraca Ai ta bonita ela Aqui o painel dela Ta bonita Frente dela Ficou um azul mais escuro Ela ficou com um azul mais escuro Quase que lilás Será que eles corrigiram? O problema da tampa E da certa Ficou um azul mais escuro Essa é a Tenerife 660 2015 Que fica Ta bonito hein Cara não tava filmando Pô não tava filmando Desculpa Ah, não, não, imagino Deixa eu ver É, não? É, né? Pode, vai passar Vai dar Melhor, melhor É? Não tem um desistir A calça E, na hora de sair A calça